Eita, que plantinha robusta, parruda, gordinha, roliça, nossa, que coisa mais linda. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Mas não é verdade? Olha só que plantinha gordinha, que coisinha mais linda. Eu sou a Denise Fonseca, deixa eu me apresentar antes, né? Eu sou viciada em suculentas, eu trabalho com vendas de suculentas E no vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês algumas órbeas que eu tenho aqui. Então, são plantinhas de muito fácil cultivo, que crescem muito rapidamente, que enchem o vaso rapidamente. A verdade é essa. Elas são de muito fácil cultivo, gostam de sol, sim, mas não muito, principalmente no verão. Então, são plantinhas de meia sombra, tá? Eu vou falar o nome delas pra vocês, né? Porque cada uma tem um nome indiferente. Eu vou falar pra vocês, vou falar a forma de cultivo, né? A forma que eu cultivo e vou contar, né, pra vocês a minha experiência com elas, tá? Então, agora eu vou começar por essa daqui, que eu coloquei nesse vaso em preto. Quem acompanha o canal deve lembrar, né? Porque eu mostrei no dia que eu plantei. Essa é a órbia caudata. Se eu não me engano, ela dá uma florzinha bem... É vinho, uma coisa linda. Olha, gente, eu vou até logo falando, logo no começo. Eu tenho todas disponíveis pra venda. E lá no meu site tem o nome delas e tem a florzinha. A cor da flor de cada uma delas, tá? Geralmente eu coloco duas fotos. Uma foto da florzinha e outra foto da muda que tá sendo vendida, tá? Então, essas aqui que eu estou mostrando são da minha coleção. Então, a órbia caudata, olha, ela enche rapidamente o vaso. Ela fica pendente. A gente pode, inclusive, colocar num vasinho de parede, né? São plantinhas muito, assim, que decoram bastante, né? E são plantinhas de meia sombra, tá? Essa daqui já é a órbia chuenfurte. Tem um nome, assim, meio difícil, né? A florzinha dela é bem lindinha. É amarelinha, com risquinhos, vinho. Elas florescem, geralmente, no mês de abril. Olha, é assim, ó. Vou falar uma coisa pra vocês. Se cair um pedacinho desse daqui, se cair uma haste, ó. Essa aqui é uma haste. Se cair, não se preocupe. É só você pegar essa haste, enterrar no substrato, que vai nascer raiz rapidamente. Mas muito rápido mesmo. Elas enraizam muito rápido. Então, não se preocupe quando cair, porque sempre cai. Geralmente, até assim, da gente empurrar um pouquinho o vasinho pra trocar de lugar, cai um pedacinho. E essa daqui é a parruda. A parruda é a orbe decaneana. Eu acho que o nome é esse, gente. Decaneana. E a flor dela, tá lá no site, gente, tá? Agora eu não me recordo. Mas ela é bem, assim, ela é mais forte do que as outras. As hastes dela não caem tão facilmente como a das outras, tá? Então, ela é bem linda. Ela encheu muito rápido o vaso, né? Então, assim, são plantinhas que não dão trabalho mesmo pra cultivar. Denise, elas podem ficar na chuva? Podem, sim. Naquele período que eu tive no hospital, foram 26 dias direto de chuva. E elas pegaram toda essa chuva desses 26 dias. E elas não melaram, elas não apodreceram. Elas ficaram sempre lindas. Essa daqui é a orbea drumere. É aquela que dá aquela flor linda verde. Aquela flor verde limão, né? Uma coisa linda, gente. É a orbea drumere. Então, são plantinhas de muito fácil cultivo. Eu tenho elas debaixo do sombrite. Conforme eu falei pra vocês, são plantinhas de meia sombra. E o que seria meia sombra? Meia sombra são plantinhas que precisam de pegar 4 horas de sol diária. Mas, assim, como aqui no Rio de Janeiro o sol sempre é muito quente, quando ele aparece, né? Principalmente no verão. Eu cultivo elas debaixo do sombrite, tá? Então, se você quiser cultivá-las a pleno sol, deixe elas pegarem somente o sol da manhã. E não deixa 4 horas. Você vai adaptando aos poucos. Porque eu nem sei o que pode acontecer com elas no sol muito quente, né? Elas, com certeza, vão ficar mais escurecidas, né? Eu acho até que elas aguentam, porque são plantinhas de meia sombra. Mas elas também ficam muito lindas se pegarem somente 2 horas de sol por dia. E sempre na parte da manhã ou no finalzinho da tarde, né? A gente precisa evitar aquele sol quente de meio dia, 2 horas da tarde, né? E esse realmente é muito quente pra elas, tá? Então, são plantinhas de meia sombra. Em relação à chuva, vocês não precisam se preocupar. Porque ela aguenta, sim, ficar na chuva. Desde que, né? Você use um substrato bem drenável. Eu canso de falar isso, né? Porque isso é super importante, gente. Pra gente poder cultivar a suculeta na chuva ou não. Ela pode até aguentar ficar na chuva. Mas se você colocar um substrato que fica todo compacto, né? Tudo, assim, endurecido. Com certeza, até a plantinha que aguenta ficar na chuva não vai resistir e vai apodrecer, tá? Então, o substrato precisa ser bem aerado, bem soltinho, bem levinho. E nada melhor do que a perlita, né? Pra fazer isso, pra dar aquela aeração no substrato. Olha, aqui nessa jardineira eu coloquei a Iscila violácea. Ela tá uma gracinha. E coloquei mudinhas da Jade. Mas, Denise, a Jade não é plantinha de sol, que gosta de muito sol. Sim, a Jade, ela tem duas formas de cultivo. Se você cultivar ela na meia sombra, ou até mesmo na sombra, eu já cultivo Jade na sombra, e ela fica assim, ó, toda verdinha. Sempre assim, bem verdinha. Ela não vai ficar avermelhada. Agora, se você quiser que ela fique bem vermelhinha, né? Você pode cultivar ela pegando uma quantidade bem maior de sol, que ela vai começar a ficar assim, ó, como essa daqui. Com as bordinhas vermelhinhas. Inclusive, ela vai ficar também com as folhinhas alaranjadas, avermelhadas, né? Com a maior intensidade ao sol. Então, a Jade tem essas duas formas de cultivo. Eu gosto muito quando ela fica verdinha também. Vocês sabem, né? Eu gosto muito das plantinhas verdinhas. Mas a Jade colorida é a coisa mais linda, gente. Então, por isso que eu misturei a Jade, que é uma plantinha que gosta de mais sol, e a Iscila violácea. Então, dá pra misturar. A gente, quando a gente faz um arranjo, a gente tem que colocar plantinhas que gostem, né? Da mesma intensidade de sol. E aqui do lado, gente, eu vou até mostrar pra vocês, aproveitar, né? Eu tenho colar de bananinha. Olha só que gracinha que ele tá, tá vendo? Colar de bananinha. São mudinhas que eu tenho disponíveis pra venda, tá? Estão todas no site. Todas elas que eu tô mostrando aqui no vídeo, todas elas eu tenho pra venda, tá? Então, se você quiser dar uma passada lá no site. Vou deixar o endereço do site na descrição do vídeo, tá? E o número do WhatsApp de vendas também, tá? Olha, é colar de azeitona. Ou colar de... É porque tem gente que chama de colar de azeitona. Mas colar de melancia. E aqui eu tenho a Equeveria Querência. Eu tava até comentando sobre ela, né? No vídeo de ontem. Ela também fica assim, tipo um arbustozinho, né? E ela vai colocando também mudinhas na Auxila da folhinha. Olha só que gracinha. Tá vendo? Então, ela vai crescendo assim pra cima, né? É uma Equeveria que também fica assim, meio que como uma arvoreta, né? Então, ela é bem lindinha também. Eu vou até dar uma dica pra vocês. Principalmente pra quem tá começando, né? No cultivo de suculentas. Se você quer comprar, começar a cultivar suculentas, você primeiro observa o sol que você tem aí na sua casa, no seu AP, né? Então, você presta atenção na quantidade de sol. Se bate mais sol na parte da manhã, se bate mais sol na parte da tarde, né? Pra... Se quase também não bate sol, né? Então, pra você comprar suculentas de acordo com a quantidade de sol que você tem. Se você mora em AP e você só tem uma janela que bate um pouquinho de sol pela manhã, você pode comprar plantinhas de som, como as raortias, né? E até mesmo as órbias, que aceitam também ser cultivadas na sombra. Porque sombra não é escuridão, gente. Sombra são duas horas de sol por dia, tá? Então, esse é um detalhe muito importante. Pra você ter sucesso no cultivo das suculentas, você tem que primeiro prestar atenção na quantidade que você tem de sol na sua casa, pra depois escolher as espécies que você vai comprar. Aí sim, você vai ter sucesso no cultivo dessas lindinhas aqui, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado das plantinhas. Um bom finalzinho de domingo pra todos. Um beijo bem grande. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! E até o próximo vídeo! Obrigado.